Aprenda português com OU NÃO! Azul! Amarelo! Verde! Vermelho! 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 Roxo. Verde. Cor de rosa. Amarelo. Vermelho. Roxo. Verde. Cor de rosa. Vermelho. Roxo. Ciano. Verde. Rosa. Amarelo. Cor de rosa. Cor de rosa. Tchau, tchau. Verde, amarelo, ciano, rosa, vermelho, ciano, verde, rosa, amarelo, arrelo, ciano, ciano, rosa, amarelo, Pequeno. Médio. Grande. Enorme. Muito pequeno. Pequeno. Médio. Grande. Enorme. Kita seninkan. Música. 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 Tchau. Vermelho. Azul. Ciano. Laranja. Rosa. Amarelo. Ovelhinha. 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 Onde está? Bé. Bé. Como vai? A ovelha faz? Bé. Bé. Dona galinha. Dona galinha. Onde está? Cocoricó. Cocoricó. Como vai? A galinha faz? Cocoricó. Pato amarelo. Pato amarelo. Onde está? Coacocó. Coacocó. Como vai? O pato faz? Vaca malhada. Vaca malhada. Onde está? Como vai? A vaca faz? Muuu. Cavalo marrom. Cavalo marrom. Onde está? Pococó. Pococó. Como vai? O cavalo faz? Pococó. Pococó.